Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no GTA V com mais um vídeo de GTA V 1 Richmond e hoje vamos trabalhar de Bugatti Chiron, galera. Olha o Bugatti que o Mandalay me mandou. Mano, que carro lindo, galera. Olha essa belezura. Mano, e essa cor combinou bastante com o carro, né? Amarelo com preto. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, acho que hoje vai ser impossível da polícia perseguir a gente aqui no GTA V 1 Richmond, beleza? E lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também, rapaziada, não esqueça de ativar o sininho, né? Para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, beleza? Vamos então iniciando aqui. Já vamos ligar para o Mandalay. Deixa eu ver aqui, cadê o Mandalay? Tem que pegar o contato dele rapidão, ó. Prontinho, já estou ligando. A gente vai trabalhar nessa região aqui das mansões, onde que fica o povo rico, né? Aqui do GTA V. Então esse carro eu acho que vai passar meio que despercebido, tá? Porque aqui, mano, é só os milionários que moram nessa região, galera. Olha, mano do céu. Que coisa mais linda é esse Bugatti, rapaziada. Linda, linda, linda. Vamos saindo aqui. Ele já conseguiu localizar um alvo. Eu espero que seja alvo que dê dinheiro. E ele está bem aqui na rua de cima. Parece que está subindo a montanha. Vamos dar uma esticadinha? Olha isso. Meu Deus do céu, já foi quase 200 km por hora. Eu acho que está de carro. Porque, mano, está se mexendo, está se movendo, né? Muito rápido ali, aquela bolinha vermelha. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Já deu uma arranhada aqui, galera, no Bugatti. Opa, o cara está sozinho. O cara está fazendo uma caminhada, né? Muita gente faz caminhada nessa região aqui. Só que hoje está com o tempo meio nublado. Então, acho que vai ser até melhor estar esse tempo nublado, porque vai ter poucas pessoas caminhando. Então vai ser mais fácil para eu matar alguns alvos aqui fora. Ó, o que eu vou fazer? Eu já estou com essa pistola aqui. Ela está com o silenciador. Eu só tenho que ter a visão dele. Eu vou ficar bem escondidinho no meio do mato. Nossa, aqui está muito deserto. Vai ser perfeito para a gente eliminar esse alvo aqui que está caminhando na montanha. Olha ele lá, velho. Que cara estranho. Parece que ele está cortando o caminho, né? Mano, tem um bicho aqui, velho. Eu fui mirar aqui e a mina ficou vermelha, mas ficou vermelha no bicho. Olha que bicho que era. Vai devagar, vai devagar. O cara está no telefone, está no telefone. Galera, fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos só ver aqui quem era esse alvo. O alvo estranho, mano. Consegui acertar um tiro bem na cabeça dele. Que cara esquisito. Eu não sei para onde ele estava indo. Ele estava seguindo reto ali a pé. Mas vamos embora. Vamos pegar nosso Bugatti. Primeiro alvo eliminado com sucesso. Não vai dar polícia. Não tem nenhum porquê de dar polícia nesse alvo. Porque a gente está aqui, no meio do nada. Está tudo abandonado aqui, no meio da montanha. Localização excelente. Vou até esconder a arma. Vou sair da região. E vou pedir para o Mandalin já mandar mais alvos. A máquina por dentro. Olha isso aqui por dentro, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver por dentro aqui de novo. Olha isso aqui. Você é louco, mano. Hoje a gente está de nave trabalhando aqui. Um dos carros mais rápidos do mundo, né? Beleza. Eu vou descer. Eu ia até subir. Mas eu acho melhor descer. Porque eu quero trabalhar mais aqui. É na região das mansões, tá rapaziada? Esse aqui, se eu ficar acelerando muito rápido nele... Eu não consigo controlar esse carro não, mano. Porque ele é muito rápido. Beleza. 1.654. Que miséria de dinheiro é essa? Acho que estava muito fácil, né? Quando os alvos são fáceis assim, ele tem o costume de dar pouco dinheiro. Esse aqui já está mais interessante. O que está na bala é a Land Rover, né? Aqui do GTA V. Então esse aqui está de carro. E vamos ver se está com a segurança bem pesada aí, protegendo esse alvo. Eu tenho sniper. Eu acho que eu tenho lança-granada. Onde que está? Está embaixo. Está embaixo. Está embaixo. Vou dar meia volta aqui. Vou até passar bem devagar. Eles vão bater em mim. Eles vão bater em mim. Que isso? Que isso? Mano, eles estão fugindo de algum lugar. Eles estão fugindo, velho. Não sei se é de festa. Que estranho. Os caras capotou. Mano, o alvo capotou a Baler. E ainda a Baler está pegando fogo. Vai explodir. E eu acho que o alvo é essa mulher aí. Deve ser alguma artista. Ou alguma empresária multimilionária. Porque olha o tanto de segurança que está ali atrás. Eu estou pensando em executar ela aqui correndo. Acelera. Vai, 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 vai. Por isso que eu peguei o Bugatti, mano. Por isso. Não dá nem tempo, galera. Vamos que vamos. Mano, deu um barulhinho. Não sei se o meu headset está descarregando. Acho que ele está carregando aqui. Subir esse cabo aqui. Mano, eu prefiro descer, velho. Do que a gente subir. Porque eu não quero ir para o interior. Quero ficar aqui nessa região. Nossa, a polícia. Aos homens, aos homens, aos homens. Meu Deus. Esse carro corre muito, velho. Fico perdidinho. 400 km por hora. Esse carro pega. Certeza. Dá meia volta, dá meia volta. A polícia já está colando ali. Em todos os lados a polícia está colando. Nossa Senhora. Tomei a rajada de seguranças. Isso, meu parceiro. Meu Deus do céu, galera. Que rajada foi essa? Também vai feiar o carro por aqui. Nossa, mano. Estou regaçando o carro aqui no meio do mato. Esse deu ruim, viu? Esse aqui azedou para mim. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Você é louco, galera, mano. A gente conseguiu fugir, mas os seguranças estão atrás da gente ainda. Ai, tem uma garagem aqui que dá para me esconder, eu acho. Acho que é nessa casa aqui, ó. Vai, 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 vai. Que isso, rapaziada? Eu vou esconder o carro aqui nessa casa, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se os caras vão vir para cá. Eu vou pegar a metralhadora. Eu tomei umas rajadas aqui de metralhadora dos seguranças do segundo alvo. Não sei se eles desistiram, mas eu estou bem escondido aqui, ó. Dentro dessa mansão aqui. Eu decorei, mano. Porque tem algumas mansões que a garagem abre, né? Só de aproximar. Mas beleza. Vamos entrar aqui no carro. Ok. E vamos, ó. Mandalay já mandou mais um alvo. O alvo está ali embaixo. Parece que os seguranças não vão vir atrás de mim, né? Vamos sair daqui. Ai, ai, ai. Nossa, mano. O Bugatti já está todo sujo, galera. Todo, todo sujo, mano. Aqui é só aquela ruazinha, né? De terra. Já sujou o meu carro todo. Beleza, ó. Tem um alvo aqui. Cadê o alvo? Ele estava na esquina, né? Agora está aqui, ó. Vamos bem devagarzinho, bem devagarzinho. Com certeza o alvo é esse primeiro, tá, galera? Essa mulher aqui, ó. No telefone. Com certeza é ela. Esse aqui está muito fácil da gente matar de sniper. Acho que seria até mais interessante, né? Mais seguro. Porque tem vários seguranças perseguindo ela. Vai dar para matar daqui, ó. Para o Bugatti aqui. Para ele aqui, ó. Beleza. Pega a arma com o silenciador. Na hora que ela passar, a gente elimina. E ela vai passar aqui, tá vendo? Bem nesse beco. É só eu aguardar aqui que eu vou conseguir eliminar ela. E aí, gatinho? Sai daqui, mano. A bala vai comer aqui. Vou ter que correr, viu? Correr, entrar no Bugatti e meter o pé. Está bem aqui, galera. Bem no cantinho mesmo. Ela está descendo. Ela está conversando do telefone. Vamos ver se vai dar uma grana interessante nesse alvo aqui. Ah, não acredito que ela parou, mano. Ela estava descendo. Galera, ela parou ali na porta. Não, eu continuo descendo. Ela vai passar agora aqui na minha frente, ó. Mano, que arma ruim do caralho que eu estou. Pelo amor de Deus. Que arma horrível. Eu acho que essa aqui já é mais caprichada, ó. Tem que trocar tiro com os seguranças, véi. Não quero subir na escada, véi. Agora deu polícia. Essa aqui, ó. Essa pistola tem um calibre maior, né? Se eu não me engano. Vai, 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 vai. Aqui vai dar polícia porque teve troca de tiro. Se eu continuar aqui, ó. Por esses becos aqui eu vou conseguir fugir da polícia. Só manter a calma e eu não bater de frente com a polícia, tá? Aí, ó. Já consegui dar um nega praticamente. GG. GG, galera. Mais um alvo aí. Consegui eliminar com sucesso e ainda eu consegui eliminar os seguranças junto. Nossa, a polícia tá aparecendo aí de cima. Bom que só tá com uma estrela. Uma estrela... A polícia não tá perseguindo a gente. A polícia só tá investigando aí esse tiroteio que teve aqui no centro. Mano, vai dar ruim. Eu vou ter que subir, eu vou ter que subir. O mais rápido possível. Corta caminho aqui, ó. Acho que a polícia suspeitou de mim ali, hein. Virei suspeita. A polícia tá atrás. A polícia tá atrás. E, ó, que eu cortei o canteiro na frente da polícia. Aí a polícia agora tá me perseguindo aqui. Mano, dá pra gente subir pro meio do mato? Acho que vai ser melhor subir pro meio do mato. Vai ser bem mais fácil, né? Eu subir aqui no meio do mato. Beleza, galera. Eu acho que aqui a polícia não vai... Não vai vir aqui em cima. Olha que mentira, véi. Ah, galera, tá tirando. Como que a polícia me viu aqui em cima? Nossa, que polícia mentirosa. Tô bem no alto da montanha. A polícia falando que me viu aqui em cima, ó. Ele foi pra duas estrelas ainda pra me prejudicar nessa fuga. Estou subindo a pé pra cá. Pô, é cambada de filha da mãe mesmo. Aí, ó. Agora sim eu já consegui sair fora. Eu vou passar na frente da polícia ainda. E polícia filha da mãe. E polícia filha da mãe. Mas é isso, rapaziada. Vamos saindo aqui. Pra o Mandley aqui localizar mais um alvo. Já localizou. E o outro tinha dado quase 6 mil, né? 5 mil e 400 e pouco. Deu tanta grana. Mas já é um dinheirinho interessante aí pra gente pagar a lavagem do Bugatti. De novo aquele mesmo esquema. Esse aqui tá muito bom pra gente eliminar de sniper. Vem lá no alto da montanha, ó. Eu vou tentar fazer um retorno aqui. Acho que eu consigo cortar caminho até aqui pelo fundo, ó. Aí, devagar, devagar. Tentar cortar caminho por aqui. Vixe Maria, aqui já complicou pra mim, hein? Mano, eu vou deixar o meu carro escondido aqui, então. A gente foge de ir lá por baixo, ó. Deixar o carro parado aqui atrás. Beleza. Tem essa sniper aqui. Essa sniper, ela é a melhor que eu tenho como silenciador. A outra é uma sniper mais forte. Só que ela não tem silenciador. Aí fica ruim. Vou colocar em terceira pessoa. Acho que eu vou ter que matar até de fuzil, velho. Já passaram aqui, já. Ah, eles foram lá pro outro lado da rua. Abaixa aqui nas caixas, ó. Olha lá, rapaziada. Ah! A frota, né? De seguranças ali. Dá pra... Eu queria me proteger nessas caixas aqui. Só que essas caixas... Não tem como eu me proteger nessas caixas de papelão. Caixa de papelão não aguenta tiro, não. Ah, eu vou matar na onde que eu tava ali, ó. Lá no fundo. Vamos lá. Corre, corre, corre. Quero nem saber. Eu vou usar a metralhadura mesmo. O problema é que eu não sei quem é o alvo. Porque tá todo mundo andando junto ali e eu não sei quem é o alvo. Primeira pessoa agora que eu vou precisar. Beleza. Mano, eu tô bem aqui, ó. Esse cara no telefone, ó. Ia da mãe ali, ó. Calma, calma. Respira. Vai, 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 vai. Mano, aqui eu matei muito escondido. Os caras nem viram. Só que eles vão vir aqui pro fundo. Eu preciso sair fora. Liga, liga, Bugatti. Liga rápido, liga rápido, liga rápido. Vagazinho. Beleza. A saída vai ser por aqui, ó. Vai atirar. Aqui não. Nossa, mano, que perfeito. Matei bem na fresta que tinha ali, ó. Entre o muro e aquela ferragem. Perfeito. Sete mil, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Bora, Mandley. Olha, já mandou mais um alvo. Hoje o Mandley aqui tá frenético pra gente trabalhar. Pizza is in brito. Subindo lá, ó, pras mansões. Acho que é entregador de pizza, hein. Ah, pizza in brito. Entregador de pizza. Vamos ver se a gente consegue eliminar ele rápido. Tá vendo, ó, hein. Meio que é um entregador de pizza, mas essa van aqui não é de entregar pizza, não. Tem alguém de segurança? Ó, não tem segurança. É só a van. Se tiver uma... Eu tenho granada, mas eu não tenho bomba adesiva. Tinha que passar na loja de armas e comprar bomba adesiva. Esse aqui vai ter que ser aquele esquema mesmo. Fuzilar. Vai fuzilar bonito. Vou até ultrapassar aqui, ó. Ai. Só que eu tenho que parar esse carro aqui no local de fuga já. Vou encostar aqui. E eu vou ter que fuzilar, velho. Pegar a metralhadora pesada. Porque... Primeiro passo. Nossa, eles viraram. Eu achei que ia subir. Eu ia fuzilar agora a vanzinha. Não vai ter como eu fuzilar a vanzinha, não. Vamos perseguir ela um pouco ainda. Nossa, mano. Esse Bugatti tá máquina. Eu tenho que andar frenhando esse carro. Porque se eu ficar só acelerando, o carro pôr. Ai, filha da mãe. Bati sem querer. Foi mal, foi mal, foi mal. Metralhadora aqui já tá na mão. Metralhadora já tá na mão. Mano, duro que... Eu não sei se tem gente atrás. Porque se tiver gente atrás, eu vou tomar rajada de tiro aqui de novo, cara. Vou ter que comprar, tipo, uma briga. Nossa, polícia, polícia, polícia. Não vou poder atirar agora, não. O cara tá fugindo da polícia aqui, ó. Esse carro branco, ó. Bate não, polícia. Nossa, a polícia passou beirando ali. Vou ultrapassar esse carro, galera. A gente vai ter que fechar a rua, tá? Nossa senhora. Mano, essa van corre, viu? Eu fui ultrapassar ela. Quase que ela não fecha. Qualquer coisa, se der tudo errado, a gente entra na casa do Franklin. Nossa, velho. Não dá tempo. Calma. Consegui matar. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Era uma motorista. Era até uma mulher, na verdade. A motorista da van. Perfeito. Eu consegui até fugir aqui na própria casa do Franklin. Vamos ver se a garagem aqui tá aberta. Puxa. A garagem não quer abrir, não. Vamos sair daqui, então. Nossa, e ainda bem. Porque na hora que eu fechei a van, não tava passando NPC. Polícia, polícia, polícia. Eu acho que é nessa rua aqui mesmo que tem uma garagem que fecha. Eu já vou tentar esconder o carro aqui na garagem. Essa garagem aqui, ó. Rápido, 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 rápido. E aí, parceiro? Sai, pelanca. Eu tô querendo entrar aqui dentro, viado. Focke you você, filha da mãe. Eu tô querendo passar. Cara, filha da mãe, mano. Ele vai me denunciar pra polícia? Meu Deus do céu, rapaziada. Aqui jazedou pra mim. Aqui jazedou pra mim. Mano, eu escondi o carro ali dentro. Desce, desce, desce aqui. Boa. É o filha da mãe, mano, do NPC. O filha da mãe do NPC me denunciou. Ó, o cara foi... Eu fui pular o portão. Filha da mãe ficou lá plantado na frente do portão. Eu tive que passar por cima dele. Pega uma arma aí. Mano, não é possível que a polícia vai me perseguir, velho. Porque a gente só tá com duas estrelas. O duro é que se eu matar um policial aqui, já era. Aí a polícia vai vir atrás mesmo. Ai, tem um vindo ali. Eu tenho que descer. Vou ter que descer. Vou ter que descer. Pula, pula, pula. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ai. Aí eu consegui sair fora. Vambora. Vou ter que pegar o Bugatti lá em cima na casa. Rapaziada, mas é isso, gente. Eu acho que hoje eu nem vou pegar mais alvos, viu? Porque essa área aqui já tá ficando manjada. A gente só matou alvo aqui nessa área luxuosa onde fica as mansões aqui no GTA V. Até que a gente conseguiu trabalhar bem. Olha a polícia lá. Filha da mãe, mano. Eu vou dar um tiro nesse cara aqui, ó. Porque ele me denunciou. Não, não vou dar tiro não, porque tem policial subindo aí atrás da casa. Nem é o cara. É a mulher agora que tá aí. Vamos pegar o Bugatti aqui. Guardei o carro aqui dentro no susto. Mano, essa garagem vale a pena, viu? Já conseguimos safar duas vezes só no vídeo de hoje. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, mano. Trabalhamos com esse Bugatti insano. A gente podia fazer um speed test, né? Tô muito curioso pra saber a velocidade final desse carro. Deixa eu pegar uma avenida aqui. Deixa eu ver se tem uma avenida mais próxima. A gente tem que pegar essa aqui no caso. Vou ter que dar a minha volta aqui. Vamos voltar, galera. Vamos fazer um speed test, mano. A gente tá com o carro aqui. Lembrando, esse Bugatti, ele tá todo modificado. Então, eu acho que vai ser interessante o resultado que vai nos apresentar. Eu acho que esse carro vai pegar 400km por hora. Todo Bugatti pega, né? 400km por hora. Vamos ver se esse aqui vai pegar. Após a gente deixar nos comentários aí a velocidade máxima que vocês acham que vai pegar esse Bugatti aqui, ó. Manda aí, acabou de mandar a grana do último alvo. 7 mil. A gente tá mega milionário aqui no Waitman. Por isso que agora a gente tem que começar a trabalhar com esses carros aqui de alto padrão, né? Segura, 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 segura. Beleza. Rampa pra cá. Ai! Nossa! Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Bora, galera. Speed test. Dá um mandolin. Valeu, cara. Vou cancelar o mandolin aqui, galera, porque ele tá mandando o alvo. Falar com ele que chega por hoje. Olha isso, galera. 260. O problema é esse monte de carro aqui, ó. Tá com muito trânsito. 300km por hora já foi, velho. Já foi suave, galera. Não sei se pega 400, né? Mas eu acho que pega. 330 já foi. Se bater, morrer. Nossa! Só se eu dirigir em primeira pessoa. Acho que em primeira pessoa eu não bato tanto, não. 300km por hora. Meu Deus do céu, bati. Segura. Ó, a blindagem do Bugatti tá muito boa, velho. Ele só arranhou com essas batidas fortes. Vai, 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 vai. O brilhante não vai dar pra ver. Tem que colocar em terceira pessoa mesmo, ó. 300km por hora. Vamos pelo acostamento aqui. 340, 350km por hora já o Bugatti. Esse aqui é o Viron, né? Viron. 350. Sério? 360. Mano, eu achei que pegava mais, galera. Nossa, esse aqui tá limitado. Só pode. Galera, 355 mais ou menos. 360. Ó. Travadaço. Não, esperava mais. Que isso, cara. Galera, pegou 350 travado, mano. Eu achei que ia pegar uns 400km por hora. Mas é isso. Vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, acho que eu já deixei a palavra, né? Ou não deixei a palavra? Não lembro. Mas, se eu deixei outra palavra, vocês comentam a outra. Mas, se eu não tiver deixado palavra, pode deixar aí nos comentários. 350km por hora. Beleza? Deixa isso aí que eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Fechou? E também, não se esqueça de se inscrever lá no meu canal secundário, que é o Samuka Place. A gente tá rumo aos 10 mil inscritos lá no Samuka Place. O link tá na descrição. Beleza? E é isso, galera. Falou e fui!